Então, eu estou de abobado aqui. Fiquei o caminho da galera ali do Gross Country e estou indo no rastro deles, o abrigo já está ali, o shelter já está na minha direção. Eu não tenho a menor ideia de se eu sou louco ou se eu não sou louco de estar fazendo isso, não sei. Fora o risco de avalanche, de eu causar um avalanche, né? Então, estou tentando andar pelo rastro deles aqui para poder evitar algum possível avalanche e... Enfim, o negócio é o seguinte, freio, freio, freio tem. A mala eu não trouxe não, então, bora. Correndo montanha abaixo, isso eu nunca fiz. Vou cortar uma thai, é que cala levou um tom feio ali, menina. Snowboard. Está ali o nosso acampamento, o nosso destino. A galera do Snow está aqui embaixo. Agora, olha para o arrependimento de não ter olhado esse mapa aqui, viu? Vamos lá. É até divertido, viu? Não sei se vai dar errado em alguma hora. Está lá, galera. O abrigo. Eu acho que se era para dar errado... Olha para trás, gira a tela aí. Se era para dar errado, eu já tinha que ter dado errado. Eu acho que agora é só correr para o abraço. Vamos ver. O problema é que aqui parece que é meio vertical. Que louco. É, velho do gelo. Só se mete em confusão. Eu estou divertindo a parada. Fala até o gelo no joelho. Cansei. Eu vou te concentrar aqui, galera. A gente se vê daqui a pouco. Valeu.